Olá, minha gente! Tudo bem? Eu sou a Tati Triquês, da Triquês Consultoria e Cidadania Italiana. E agora estamos formando uma parceria maravilhosa. Pois é, minha gente, temos novidades. Vamos participar da nona temporada do Histórias de Fogão, diretamente aqui da Suíça, onde eu moro. Pois vamos ter muita conversa boa, muita receita, porque como vocês sabem, eu tenho delícias da parte, né? Que é aonde eu faço as receitas, eu pratico aquilo que eu aprendo com as pessoas, coloco em prática tudo aquilo. O que a nossa nona nos ensinou, os avós. Vamos conversar com as pessoas que moram aqui. Vamos conversar com os imigrantes, vamos contar um pouquinho da história de como é regrar, de como é ser brasileiro na Suíça, de como é ser italiano, sim, minha gente. Por quê? Porque a gente faz cidadania italiana, então. Na Suíça, eu vivo como italiana e vamos contar um pouquinho de como é essa história, de como é viver na Europa como italiano, de como é ter essa cultura, de ter essa vista, minha gente. Olha que vista maravilhosa! De ter um pouquinho disso tudo para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem e que nos acompanhem. Um beijo grande! Obrigado! 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 Obrigado!